Oi pessoal, hoje eu estou aqui para vir contar uma novidade, na verdade em relação ao mundo da beleza, de cosméticos, de tendências, e essa novidade se chama Glossbox. Eu não sei se vocês já ouviram falar, porque é realmente uma coisa que foi lançada há pouquíssimo tempo, e eu tive esse contato através do Russell, acho que é o Russell que fala o nome dele, e ele é um dos fundadores da Glossbox, que na verdade eu acho que é uma tendência até americana, aqui no Brasil a gente nunca tinha visto nada desse tipo, e quando ele me passou o que era essa Glossbox, eu fiquei bastante empolgada, interessada, e curiosa ao mesmo tempo em saber como seria tudo isso. Então assim, a Glossbox é uma caixinha surpresa que você recebe todos os meses, mediante o pagamento de uma mensalidade de R$35, e nessa caixinha vende 4 a 5 produtinhos, todos assim, que são lançamentos, todas as coisas que foram lançadas, novidades, produtos que você vai testar, que você pode testar antes de adquirir, porque eu sei que assim como eu, muitas de vocês devem ficar loucas com essas novidades que lançam todos os meses, todos os dias, e é complicado você comprar um produto sem conhecer, sem ter certeza, sem testar. Então a Glossbox faz aqui, ela traz pra você amostras e miniaturas de produtos pra que você faça esse teste, você teste os produtos antes de poder adquiri-las. Então é assim, funciona dessa forma, você paga R$35 por mês, e aí você recebe essa caixa, essa Glossbox na sua casa, você vai testar todos esses lançamentos, todos os produtos que vêm nele, e além de ficar por dentro de tudo que é novidade em relação à beleza, porque daí te dá uma oportunidade também de ter um acesso a tudo, né? Ao blog, você cadastrando, você tem acesso a todas as... Tudo que se relaciona às tendências de cosméticos, de perfumaria, novidades, muito mais, e eu vou... Não vou falar tanto assim também, porque eu acho que... Eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês, um vídeo explicativo, vou deixar o link do... No caso do site, pra vocês estarem conhecendo. A Glossbox, ela trabalha com marcas totalmente renomadas, marcas que você já conhece, que você sabe que são grifes de luxo, por exemplo, a Bourjois, Clinique, Clarins, então ela trabalha com marcas assim, que são totalmente renomadas. Se você fosse comprar ou testar um produto, testar um produto dessas marcas realmente é muito difícil, a não ser que você consiga encontrar uma loja que tem esses produtos. A Glossbox também tem um blog, onde você fica por dentro de muitas novidades, que é super interessante. E assim, basicamente é isso, né, que é esse Glossbox, e você pode saber melhor sobre o que que é, sobre como funciona e tudo mais no site que eu vou deixar aqui, que é o www.glossbox.com.br, tá bom? E o vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês também acompanharem aqui no Brasil como funciona a Glossbox. Bom, e agora eu vou mostrar pra vocês a caixinha que chegou aqui da Glossbox, que é, na verdade, um lançamento nacional, tá? E a primeira caixa surpresa do mercado. E ela veio aqui numa caixinha assim, né, Sedex, ela veio assim nessa caixinha. E dentro dessa caixinha é uma caixa muito linda e fofa, que eu ainda não abri porque eu queria mostrar pra vocês como ela vem, olha só, que fofura. Então ela vem assim, desse jeito, nessa caixinha rosa, muito linda. Agora eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. A gente vai ver juntas o que você encontra nessa caixinha, nessa Glossbox. Tá? Ó, toda a caixa personalizadinha, com símbolo. E aqui vem, então, o cartão da Glossbox. Onde, aqui ele diz que agora eu faço parte do Clube Glossbox. E, bom, todas as informações aqui, que eu posso atualizar meu perfil de beleza, sempre colocando no site tudo que eu, é, tudo que é, digamos assim, tudo que seja meus preferidos, acumular Gloss Dot, ganhar vantagem, porque você vai testar, responder as pesquisas no site, e com esse feedback, né, indicar amigas pra ganhar Gloss Dot, pontos, que a gente pode trocar por brindes, descontos e produtos em tamanho original. Que é uma coisa bem interessante. Aproveitar o conteúdo do blog, porque tem muita coisa legal. Se você entrar pra conferir, você vai ver que tem muita coisa interessante. E nessa edição de maio de 2011, a gente tem aqui cinco produtinhos. Um da Bourjois, que é o Gloss Effect 3D. O demaquilante da Clarins. Clarins Demaquilante Tonic Express. Eu acho que é assim que fala. Da Calvin Klein tem o Beauty, que eu vou ver aqui também o que que é. Da Clinique Turnaround Concentrate, que é um renovador celular de textura, serum. E o Ferrari Scuderia Ferrari, que é uma edição, assim, acho que é um perfume de edição especial pro dia dos namorados. Tá? Então aqui vem detalhado quais os produtos que vêm nessa caixinha. E agora, olha, vou mostrar pra vocês. Ela vem assim, olha, toda embrulhadinha, bem linda. Então eu tinha que mostrar primeiro pra vocês. Pra depois... Abre ela, né? E eu ainda tenho que tirar uma fotinha dela, né? Mas vocês vão ter que... Eu tive que tirar a foto antes que eu estragasse o embrulho, olha só. Então ela vem aqui toda embrulhada, como se fosse até um super embrulho mesmo. E aqui, olha, deixa eu arrumar aqui pra não ficar essa bagunça. E aqui os produtinhos. Eu acho que o mais legal aqui é você imaginar o que que tem aqui dentro, né, gente? Não vou não ver. Bom, então como tava aqui na listinha, vou mostrar aqui por ordem o gloss da Bourjois, que é o gloss effect 3D. E aí ele vem assim, ó. Que é numa demonstrinha. Ele dá volume e brilho de ultracintilância em 3 dimensões. Então aqui... Tá? Ela vem assim, ó. Tem aqui uma bolinha. Eu acho que dá pra usar em uma aplicação ou duas aplicações, tá? Então aqui você tira. Mas eu vou deixar assim, porque eu ainda vou fotografar tudo pra poder fazer a resenha deles, tá? Então é assim. Este gloss aqui da Bourjois. E... Tudo eu vou fazer resenha depois lá no blog, tá bom? Talvez eu venha falar também aqui no canal. O Clarins, que é o... Deixa eu só achar aqui. The My Clown Tonic Express. Que é esse daqui, ó. Olha o tamanho dele. Ó. Tá vendo? Esse daqui eu acho que é... Bom, como eu não sei bem exatamente o que que é, ele diz que remove a maquiagem delicadamente. Elimina qualquer vestido de poluição, mantendo a pele fresca e tonificada. Eu acho que dá pra usar umas duas, três vezes. Então é bem legal, porque você testa antes de comprar, né? Um produto sem saber o que que é, como que é. O 3 é o da Calvin Klein... deixa eu ver. Beauty é uma... Esse daqui é um perfume. Hum... Olha só. Ele vem assim. Tá? E o perfuminho aqui. Deixa eu tirar. Ele é até sprayzinho, gente, ó. Deixa eu... Hum... Muito gostoso. Deixa eu colocar aqui. Hum... Uma delícia. Que é o da Calvin Klein Beauty. 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 Muito gostoso. Tá? Da Clinique. Que é o Turnaround Concentrate. Que é um renovador celular de textura serum. Que proporciona esfoliação multiníveis para uma pele mais luminosa, macia e veludada. Aplica duas vezes ao dia, evitando a área dos olhos. E ele vem assim, olha. Tudo em miniatura. Que é uma quantidade ideal para você testar realmente. Ó. Deixa eu ver aqui. Não tem cheiro. Deixa eu passar um pouquinho aqui, né. Mas eu vou estar testando tudo. Depois eu vou estar falando para vocês, tá? E também o da Ferrari, Scudera Ferrari. Que também é um perfume. Tá? E, ó. Daí ele vem assim, até fechadinho. Deixa eu tirar aqui, ó. Macri. Aí mostra aqui como que é a embalagem. Todas as descrições. Descrições. E também ele vem num flaconete assim, de amostrinha com spray. Tá? Então assim, eu achei super legal. Porque por esse valor de R$35, você recebe de 4 ou 5 amostrinhas de produtos assim. Que são produtos assim, super caros, né. Se você for comprá-los. E é bem legal que você possa testar ele antes de você comprar. E também são todos lançamentos. Todas as coisas que você acabou... Que as lojas, na casa, as empresas acabaram de lançar. E vai te dar oportunidade de você testar antes de todo mundo, né. Bem legal. Então assim, para você que quer conhecer melhor essa Gloss Box. Saber como funciona e tudo mais. Eu vou deixar o endereço aqui, que é o www.glossbox.com.br. Tá bom? E o vídeo de como funciona aqui no Brasil. Então um grande beijo. Muito obrigada, Russell. Pela caixa. Eu vou testar todos os produtos. Eu vou estar postando no blog. E eu vou estar falando depois. Também num outro vídeo para vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.